Olá, galerinha! Sejam bem-vindos em mais um vídeo. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós vamos falar sobre enterobiose. Lembra que a gente está num ciclo de aulas sobre elmintos, doenças causadas por elmintos. Já começamos a estudar o esplataelmintos, vimos cisticercose, teníase e escritossomose. E entramos nos nematodos, entramos nos nematelmintos, que são vermes de corpos cilíndricos. E aí damos início com ascaridíase, depois tem vídeo com tricuríase, e agora a gente continua com enterobiose. Tá certo? Super gostoso esse assunto, curtinho. Então, não vai precisar ninguém se cansar nem dormir na metade do vídeo. Pega o caderno, faz anotação e presta atenção no vídeo, porque sempre cai na prova, tá? Olha a dica, bebê! Bom, então, a enterobiose tem como agente etiológico enterobos vermiculares, né? É uma doença que atinge principalmente os indivíduos na faixa etária entre 5 a 15 anos, e apesar de ser encontrado principalmente nas crianças, há também uma incidência da doença menos frequente nos adultos, tá? Por que a doença é conhecida como oxiurose também? Por conta que anteriormente classificava esse verme, esse parasito, como gênero oxiúrus, né? Ainda pertence à ordem e à família oxiúrida e oxiurideta, mas não pertence mais a esse gênero, modificou, entrou agora o enterobos, né? Mais especificamente, acometendo o homem, enterobos vermiculares, né? O gênero enterobos, ele vai encontrar sete outras espécies que vão parasitar não somente o homem, mas também vão parasitar outros vertebrados, como os primatas, em diferentes regiões, né? Como a Ásia, a África, a América, mas essa espécie, né? Elas não vão atingir o ser humano. A única espécie responsável por infectar o homem é o enterobos vermiculares, que apresenta uma distribuição geográfica a nível mundial, mas tem uma incidência maior nos países de clima temperado. A doença também é conhecida, além de enterobiose ou oxiurose, ela também pode ser chamada de enterobíase, tá? E aqui, ó, como tá vendo nesse gif, a gente consegue perceber o verme na sua fase adulta, tá? E aí, como tu pode olhar aqui, ó, que eu falei logo no início do vídeo, a característica dele, né? São vermes de corpos cilíndricos, então é como se fosse aí um macarrãozinho bem, bem, bem pequeno, tá? Porque o tamanho dele na fase adulta é bem diminuto. É um verme cosmopolita, a gente vai encontrar em diferentes países, e aqui a incidência vai ser tanto em países desenvolvidos, como em países em desenvolvimento. Eles são considerados vermes saprófitas. Élida, ajuda... É, saprófita, gente, é uma nomenclatura, né? Uma denominação utilizada para os seres vivos, porque não é só, não somente os parasitos, mas existem algumas plantas, alguns outros fungos, vários seres vivos, né, que eles se alimentam de material orgânico, de material em decomposição. Esses que se alimentam desses restos, né, materiais, são chamados de saprófitas, tá? E esses vermes, eles vão ser encontrados principalmente na região do seco, tanto livre quanto aderido aqui à mucosa, como vocês podem observar. Bom, eu falei para vocês que os elementos, eles apresentam uma característica, né, mais especificamente os nematodas, com relação à sua estrutura corpórea. Eu falei que os nematodas, eles apresentam o corpo, né, o processo evolutivo, com relação às morfologias em ovos, larvas e vermes adultos. Então, a gente vai encontrar também essa característica aqui também, na enterobiose, tá? Os ovos, eles são muito fofinhos, tá? Eles têm aproximadamente 50 por 20 milímetros. Podem ser eliminados uma grande quantidade de ovos por dia, né, aproximadamente de 11 a 15 mil ovos podem ser dispersados pela fêmea. As larvas, eles vão passar também pelo seu período de desenvolvimento dentro desses ovos e, posteriormente, a eclosão dos ovos. Essas larvas, elas vão se transformar em vermes adultos, né? Eu falei para vocês que uma característica dos nematodas é que eles apresentam sexo separado. Então, a gente vai encontrar um macho que apresenta aproximadamente 5 milímetros por 0,2, né? Desculpa, aqui é micrômetro, tá? O ovo é 50 por 20 micrômetro e aqui o verme adulto, o macho de 5 por 0,2 milímetros, né? Eles vivem um tempo mais curto do que as fêmeas, tá? As fêmeas, elas alcançam um tamanho um pouco maior que os machos. Elas conseguem chegar até um centímetro de comprimento e conseguem viver, no máximo, três meses dentro do seu hospedeiro. Bom, a gente continua, né? Falando de doenças cujo ciclo eles são monoxênicos. O que é dizer isso, Hélida? Relembra, por favor. Eu sei que tu já falou 20 vezes. Mas o que é que custa, né, Hélida? Falar a 21ª vez. Bom, monoxênico, gente, quer dizer que esse parasito ele completa o seu ciclo biológico em um único, um único bebê, um único hospedeiro. E esse hospedeiro vai ser um hospedeiro definitivo. Qual o conceito de hospedeiro definitivo? Hélida, não força. Vou forçar. Vou forçar porque a gente já falou isso várias vezes. Gente, hospedeiro definitivo é aquele que alberga, que abriga o parasito na sua fase o quê? Na sua fase de maturidade sexual ou na sua fase adulta, tá? E o hospedeiro intermediário é aquele que alberga, né, que abriga o parasito na sua fase larvária, né, ou de reprodução assexuada. Certo? Então, não esquece esses conceitos porque a gente usa durante toda a disciplina de parasitologia. Se está com dúvida, tem um videozinho de revisão aqui onde eu relembro esses conceitos, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Bom, então, como é que acontece o ciclo biológico dessa doença? Ó, então, o que é que a gente tem? O indivíduo contaminado, gente, ele vai apresentar, né, e aí lembra que o público principal, né, afetado por essa doença são as crianças. Então, essas crianças afetadas por esse verme, eles vão ter lá na região das pregas anais vários ovos, tá? E esses ovos contém aqui dentro, vão, vai desenvolver posteriormente, né, as larvas. Além dos ovos nas pregas perianais, a gente pode encontrar também alguns vermes adultos que chegam nessa região do ânus para conseguir fazer, né, essa deposição desses ovos. Inclusive, como ele é muito pequenininho, né, essa fêmea, ela chega aproximadamente a um sentimento de comprimento, você olha o bumbum da criança, parece, assim, uma farinhazinha colada na região do ânus, tá? É devido à carga parasitária desses vermes que estão indo à região do ânus para conseguir fazer a deposição dos ovos. Então, esse indivíduo contaminado, ele vai expelir uma grande quantidade de ovos. E esses ovos podem ser facilmente disseminados no ar. Como assim, Hélida? Né, aquela, a roupinha que a criança está usando, os lençóis de cama, eles tudo podem ficar contaminados com esses ovos, né, que estão sendo liberados. Aí, a mulher criança, né, puxa a roupa para tirar e esses ovos, eles são muito leves. Então, acaba que eles se propagam no ar e podem ser, inclusive, aspirados, né? Esses ovos, eles vão resistir até três semanas no ambiente doméstico, né? E ele tem uma fácil disseminação, fazendo com que aumente a capacidade, né, de infectar outras pessoas naquele ambiente. Então, a pessoa pode, um outro indivíduo, pode aspirar ou até mesmo pode ingerir esses ovos embrionados, né? Por quê? Porque esses ovos, além de atingir o ar que pode ser expelido, né, por outros indivíduos, essa pessoa contaminada, imagina aí, né? Esse aqui é uma pessoa adulta, está contaminada, a doença, ela é bem característica por conta de um prurido anal super intenso e incômodo. Aí, o indivíduo começa a coçar a região do ânus, não faz a higienização correta das mãos, dá uma de Masterchef, vai lá na cozinha e aí, tá, o almoço é por minha conta. E aí, aquelas mãos contaminadas vão manipular os alimentos e, pá, contamina os alimentos do teu almoço, né? Então, o indivíduo ao ingerir, né, esses alimentos contaminados com esses ovos, o que é que acontece? Esse ovo infectante, né, ele vai eclodir em aproximadamente seis horas. Esses ovos, eles vão conter as larvas, né, e essa larva, ela vai estar no estágio L3. Os ovos eclodem no intestino delgado e liberam as larvas no estágio L3. Essas larvas no estágio L3 vão passar por aquelas equidias, que a gente já falou anteriormente, por aquelas mudas, e vão passar por estágio L4, L5, até chegar o que? A fase adulta, né? E aí, chegando à fase adulta, eles migram para onde? Para o intestino grosso, aqui representado em amarelo. No intestino grosso, os vermes adultos realizam reprodução sexuada. Reprodução sexuada liberando o que? Vários ovos aqui, ó, na região do ânus e quando eles vêm fazer essa deposição desses ovos na região do ânus, causa aquele prurido tão intenso no indivíduo. Esse ciclo, né, ele leva, né, no máximo dois meses para se completar. Então, bora lá de novo. O indivíduo contaminado, né, lá na região do ânus vai liberar esses ovos. Esses ovos podem se espalhar facilmente pelo ar e podem alcançar alimentos, né? O indivíduo ele pode consumir esses alimentos contaminados. Esses alimentos contêm os ovos com as larvas, né? E aí, esses ovos vão eclodir no intestino delgado. Lembra que assim como o cisto, os ovos eles são resistentes, então eles conseguem ultrapassar o suco gástrico sem ter nenhum problema. Então, o ovo ele passa pelo suco gástrico, passa pelo estômago, alcança o intestino e eclode, libera uma larva no estágio L3. L3 passa para o estágio L4, L5, chega a fase adulta, sai do intestino delgado e vai para onde? Para o intestino grosso. No intestino grosso, realiza a reprodução sexuada, liberando aqui na região perianal os seus ovos, tá certo? e aí pode novamente ou infectar outras pessoas ou acontecer uma autoinfecção, né? A criancinha vai lá, coça o bumbum e depois bota a mão na boca. Bom, e isso é muito comum como a gente pode ver aqui na imagem, né? O que que acontece? As fêmeas, né, que estão lá no intestino grosso realizam a reprodução sexuada e essas fêmeas grávidas, elas vão migrar aqui para essa região perianal, né? E aí, essa migração, a gente pode inclusive ver, né, se você pegar o bumbum numa criança, abrir um pouquinho, né, as nádegas, você vai perceber que perto do ânus podem ter vários ovos retidos na pele e na mucosa. Mas aqui, ó, o que vocês estão vendo, isso branco, é o verme adulto, são as fêmeas que vêm para essa região com o objetivo de quê? de depositar os seus ovos e com isso causam aquele prurido intenso. Como é que pode ocorrer a transmissão dessa doença? A transmissão pode ser por enteroinfecção, o que é isso? É quando aqueles ovos atingem o ar, né, atingem o ambiente ou o alimento e levam à contaminação de um novo hospedeiro, né? Ou essa transmissão, ela pode ser ainda indireta quando esses ovos atingem o ar, atingem o alimento e infectam o mesmo indivíduo. Então, eu tô contaminada, né, tá lá aquele prurido intenso, coço a região do ânus, depois eu manipulo um alimento, eu como aquele alimento que eu acabei de manipular e eu me infecto, né? continuo aumentando essa carga parasitária por falta de higienização. Outra forma é a autoinfecção externa, né, autoinfecção externa oral, que é a mesma coisa dessa forma indireta, como eu falei pra vocês, eu coço lá meu bumbum e depois eu vou e coloco a mão na boca. Ou ainda tem uma autoinfecção interna. Pelo próprio peristaltismo intestinal, esses vermes, eles podem sair da região do ânus, né, os ovos, sair da região próximo a no intestino, no final do intestino grosso, próximo à região do seco, retornar para o intestino delgado e continuar o seu ciclo biológico, eclodindo dentro do próprio hospedeiro. Olha como essa criança, né, ela estava agoniada por conta dessas manifestações clínicas que é característica da enterobiose. O diagnóstico, a gente pode ser um diagnóstico clínico, ela pode, tá, esse prurido intenso é muito característico dessa patologia, então o diagnóstico pode ser clínico também, mas mesmo um diagnóstico clínico, médico, ele vai solicitar os exames laboratoriais. como é que eu posso fazer através de exame laboratorial? A gente tem a fita agomada, tá, que é muito utilizada, essa fita agomada pode ser feita em alguns dias consecutivos para se identificar melhor a presença do verme. O que que acontece? É uma fita autocolante que é fixada na região do ânus do indivíduo suspeito, do paciente, da criança e aí o que que acontece? Essa fita ela vai colar na região anal e posteriormente vai ser colada, preparada a lâmina e visualizada diretamente no microscópio com a ajuda de um corante. Então você pode visualizar a presença desses ovos, né, os ovos do enteral dos vermiculares ele é um pouco translúcido, lindo, né, alongado. Outra forma de você fazer o diagnóstico laboratorial é através de que? Dos parasitológicos de fezes, né, faz um exame de fezes e junto com aquele bolo fecal pode encontrar a presença desses ovos ou até mesmo do verme adulto. Outra coisa, mas aí de forma inespecífica a avaliação, né, na quantidade de eosinófos que também podem estar alterados. E o tratamento, Hélida, como é que é feito? Bom, o tratamento a gente pode ter os benzinidazols, né, exemplo, o mebendazol que pode ser utilizado, a piperazina, o pomoato de pervino e o pomoato de pirantel. E como é que eu faço, né, como é que eu evito contra a doença? Bom, as profilaxias são principalmente o cuidado com as roupas desses doentes, naquela cueca, aquela calcinha, um short daquela criança ou até mesmo do paciente adulto, porque ao manipular ou bater, às vezes você tira, bate aquela roupa e aspira e consegue, né, infectar toda a casa, né, toda a casa no sentido que eu digo os outros indivíduos que moram nela. tratar os doentes, porque quando a gente trata essas pessoas contaminadas, a gente cessa esse ciclo biológico, cortar as unhas, porque tanto o corte dessas unhas evita com que esses ovos fiquem retidos e ocorra uma autoinfecção exógena, como também evita alguns pontos hemorrágicos por conta da coceira que essas crianças, né, vão fazer na região do ânus. Outra coisa é a limpeza doméstica, principalmente os lençóis de cama, né, essas crianças, esses indivíduos contaminados vão passar a noite, esses vermes adultos vão fazer a sua deposição de ovos e esse movimento que está se fazendo aqui, por exemplo, desse gif é suficiente, né, para contaminar a mãe, né, ela pode aspirar e contrair a doença. Então, é interessante que essa limpeza doméstica não seja feita somente com vassoura, porque a vassoura ela vai o quê? Ela vai fazer com que aqueles ovos que possam estar depositados na superfície estejam lá paradinhos, comecem agora a, né, a subir, a, como é que eu posso dizer, a ficarem circulando naquele ambiente. Então, com o aspirador de pó você termina eliminando essa possibilidade. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês, né, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!